Música Salve galera, tudo bem com vocês? Trazendo mais um vídeo aqui pro canal No vídeo de hoje gente, eu estou aqui no Adopt Me Porque eu vou estar ensinando pra vocês alguns bugs bem legais Que eu tenho certeza que vocês vão adorar Então é isso, eu espero muito que vocês gostem do vídeo E bora lá para os bugs Então gente, o primeiro bug é como ficar sem nome Isso mesmo gente, como ficar sem nome aqui no Adopt Me Porque tem vezes que a gente quer gravar um TikTok Ou então as vezes a gente quer tirar print, entendeu? E a gente acaba mostrando o nosso nome Eu acho bem chato isso, tá bom? E eu vou estar ensinando vocês a como tirar, ok gente? Como vocês estão podendo ver, eu estou aqui com o meu nome Tá aqui ó, Luan escrito, tá vendo? Vocês podem estar vendo aqui ó, que tem o meu nome aqui Luan escrito E eu vou estar ensinando vocês a tirar, ok? Para ficar sem nome, eu acho muito mais melhor para vocês estar gravando Ou coisa do tipo Então é isso, vamos lá que eu vou ensinar para vocês a tirar Sim gente, para tirar o nome você tem que tirar em uma rede social Como assim Luan? Então gente, você vai ter que ir para o Insta ou para o WhatsApp Que eu vou estar ensinando para vocês bem direitinho como é que faz Mas não dá para fazer aqui no Roblox, ok gente? Então vocês tem que ir para o WhatsApp Ou para o Instagram, tá bom? Ou até no Facebook mesmo Qualquer aplicativo que tiver um bate-papo, ok? Então é isso, bora lá para algum aplicativo gente Então gente, entre aqui em um bate-papo E eu fui aqui no Instagram Porque eu sei que a maioria tem E vai ficar mais fácil para explicar para vocês Mas se vocês não estiverem no Instagram Podem estar fazendo no WhatsApp Ou no Facebook No Twitter Qualquer aplicativo de mensagem Vocês podem estar fazendo, ok? Então gente, a primeira coisa que você vai escrever É a letra A, ok? E sim gente, tem que escrever uma letra, ok? E você vai escrever a letra A Maiúsculo, né? E gente, assim que você escrever Você vai tocar nessa setinha aqui, gente Para quem joga em computador Pode estar fazendo pelo computador Não precisa ir para a rede social Você pode estar fazendo pelo próprio Roblox Mas quem não joga em computador Quem não tiver computador, né? A gente jogar em celular como eu Tem que ir para uma rede social Porque isso dá para fazer em rede social, gente Infelizmente, né? Mas enfim, voltando, né gente? Você vai escrever A E vai trocar nessa setinha que eu mandei E depois você vai estar colocando o outro A Igual eu coloquei, tá vendo gente? Vou apagar aqui para mostrar de novo Você vai escrever A Vai tocar nessa setinha E depois vai escrever A de novo Assim que você fazer isso Você vai mandar a mensagem, ok? Tá vendo que a mensagem foi enviada, gente? Assim que você enviar a mensagem É só você tocar nela e pressionar, ok? Toca na mensagem e pressiona E assim que você tocar e pressionar, gente Você vai ter algumas opções, né? Que a primeira é cancelar A segunda é copiar texto A segunda é salvar Responder rápido, né? E a terceira é curtir Você vai estar tocando aqui, gente, ó Em copiar texto, ok? Dá um toque aqui E pronto, gente A mensagem já foi copiada, tá bom, gente? Bom, pessoal Já entrei aqui no Adopt Me E vocês vão copiar aquela letra, tá bom? Que eu mandei E assim que você copiar aquilo, gente Você vai vir em Vista-se Vai vir aqui no teu nome Vai tocar aqui na abinha E vai apagar Assim que você apagar, gente O seu nome Você vai apertar e segurar, tá bom? Onde copia o texto Você vai apertar e segurar Até aparecer a opção colar, gente É um pouquinho difícil de aparecer Mas aparece, tá? Que nem apareceu aqui pra mim Aí você vai tocar em colar, gente Tá bom? Colar Pronto, gente Já colou Agora você vai apertar em enviar E pronto, gente Já tá aqui, ó A, A Tá bom? E como eu falei, gente No computador Já dá pra fazer direto Pelo Adopt Me Mas quem não tiver computador Tem que ir pra uma rede social Que é pra poder colocar o A Embaixo do A, entendeu? Aí você vai salvar E vai ficar assim, ó, gente Pronto Agora você já está sem nome No Adopt Me, gente Sério, gente De todos os bugs aqui no Adopt Me Esse é o meu favorito Porque, sério É muito legal, gente Tipo, agora Eu tô sem nome Então, tipo Fica muito mais melhor pra gravar Entendeu, gente? Dá pra ver se o Skim é de Raw Sério, gente É muito bom esse bug E eu recomendo muito Vocês estarem usando aí Tá bom, gente? Então, bora pro próximo, gente Então, gente O próximo bug Ele é com pet, tá bom, gente? E com brinquedo, ok? Olha, gente O brinquedo que a gente vai usar É esse daqui, tá bom, gente? Eu não sei se a maioria de vocês Tem esse brinquedo E esse bug é mais pra vocês Ficarem zoando, ok? E brincando com os amigos de vocês Eu acho muito engraçado esse bug, tá bom? Enfim, gente Você vai subir em cima Desse canguru montável, tá bom? Ou qualquer outro negócio montável Que você tiver Que der pra subir em cima Eu só tenho esse, infelizmente, né, gente? Mas você vai subir em cima Assim que você subir em cima Gente, o cachorro do meu vizinho Tá latindo muito Então, se vocês estiverem escutando Relevem, tá bom? Enfim, gente Você vai subir em cima do canguru E você vai pegar um pet, gente Pode tá sendo qualquer pet aí, gente Você pega aí um pet Eu vou pegar o meu canguru também, gente E tá aqui o canguru Assim que você pegar o canguru Você toca no canguru E aperta em pegar, gente E o brinquedo Vai ficar de cabeça pra baixo, gente Sério, fica muito engraçado, gente E eu fico, tipo, voando, gente Sério, isso daqui que é Halloween mesmo, né, gente? Ó Eu achei muito legal esse bug Eu sempre uso, às vezes E o povo fica Acha muito engraçado também, ok, gente? E eu recomendo muito Vocês estarem usando, ok, gente? Mas Bora pra mais outro bug Tá bom, gente? E sim Uma coisa que eu não avisei pra vocês, gente Que esse bug de nome Vocês também podem estar usando No pet de vocês, ok? Ó Vou mostrar aqui pra vocês Que também dá pra usar, ó Pro seu pet ficar sem nome, ó Eu não sei se vai dar pra colar a mensagem ainda Porque eu já usei ela Porque, né, gente Só dá pra colar três vezes, né Sei lá Pera, deixa eu ver em vista-se Deixa eu ver se dá pra colar, gente Porque eu não tenho certeza Se dá pra colar ainda Mas também dá pra usar no pet Deixa eu ver se dá pra colar Dá sim, gente, ó Já colei a mensagem E olha só, gente O pet também fica sem nome Tá vendo, gente? E, gente, sério Esse bug é muito top É meu favorito, gente Sério Olha que bonito que ficou o pet Dá até pra vocês tirarem print melhor, entendeu? Porque fica sem nome O rim é que tem um negocinho de jovem Mas se seu pet tiver Com tudo completo Dá pra ficar perfeito Pra você tirar print, gente Então é muito legal Esse bug E é meu favorito Como eu disse pra vocês Então, gente O último bug É o último É o último, gente Não é muito bug, né? Tem vários, gente Mas eu acabo esquecendo Mas se vocês quiserem Mais bugs aqui no Adobe Que eu posso estar trazendo, ok? Enfim, gente O segundo bug É pra ficar sem cabeça, gente Esse bug é bem antigo E eu vou estar ensinando pra vocês Enfim, né, gente Bora lá Você vai vir em vista-se Vai vir lá na aba de baixo Tá bom? Desce lá na aba de baixo Meu Deus Eu toquei aqui sem querer Mas você vai descer lá na aba de baixo Na última aba Aí, gente Você vai tocar em... Pera que eu fui em pet Meu Deus, gente Você vai lá embaixo, gente Releva com o fui em pet Aí você vai em cabeças Ó, espera carregar aqui Tá bom? Você vai em cabeças Tá bom, gente? É a última... É a penúltima... Penúltima opção Aí, gente Você vai descer Até você achar Uma cabeça invisível, ok? Tipo, sem foto alguma Então eu vou procurar aqui Pera, deixa eu achar Que tá tudo carregando Aqui no internet Tá horrível Mas deixa eu achar aqui, gente Ela fica lá embaixo Então tá lá no último, gente Ó, pera Deixa eu ver se eu acho Tá lá embaixo, gente Então desce lá embaixo Ó, deixa eu ver aqui Aqui, gente, ó Tá aqui, gente A cabeça Não é meio que cabeça É invisível, tá bom, gente? Então você vai tá tocando E pronto, gente Você fica sem cabeça Eu não sei se isso é um bug Ou se é uma cabeça mesmo Do Adopt... Do Adopt Me, né? Eu acho que é um bug, gente Mas não sei, gente Comenta aqui embaixo O que vocês acham que é, gente Eu acho que é um bug, gente Mas pode ser que seja uma cabeça, né, gente? Mas, gente Olha que legal Eu tô sem cabeça Aqui no Adopt Me Tá vendo, gente? E é bem legal Pra vocês estarem trolando Os amigos de vocês, ok? A maioria não sabe desse bug Então, sério, gente Eu recomendo muito Vocês estarem fazendo É muito, muito legal, gente E... Eu recomendo muito Vocês estarem fazendo, gente Mas... Esses são os bugs, tá bom, gente? Não foram muitos, né? Mas eu espero muito Que tenham ajudado vocês E que vocês tenham gostado Deixem um like E se inscrevam no canal E é isso, gente Até o próximo vídeo E começou a chover, gente Porque não dá certo Pra me gravar, né? Mas é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Né, gente? Tchau Tchau